Josmar, cadê Josmar? Tá por aí? Tá, né? Olha a rocha dele, né? É! Olha nas orinhas deste bó, caro filho! Olha o boi! Olha as vindogas! Sei de Silveira! Vinte e dois! É, pois vem! Vem e volte! Aí vem Douglas! Só Douglas! Dá 355! É, né? Depois eu voltei! Depois eu voltei! Vem e volta! Vem e volta! Vem e volta! depois vem Douglas a viga também pra ele filho olha assim o Bingo corre que hora 6 horas pronto, avisa aqui o Bingo corre antes das 6 quem quiser comprar, só que o tempo tá em tempo só custa 5 reais boinha aqui, ele tá amarrado lá, acolá, ligado perto daquele muro o Bingo, né, tá no ponto de fazer churrasco tá vendo? Volta mais, voltinho pode vindo agora é do dia 14 e 15 de novembro é lá na fazenda Bulhans com 4 mil e 10 sacos de ração organização GESLE fica ali entre Amotada e Cidade Itapapoca ali vizinho em Caraí é no dia 14 e 15 no dia 21 e 22 é aqui pertinho pra Antônio José aqui mesmo aqui na Arueira com 2 e 500 prêmios essa é só pra Amador no dia 29 e 30 é lá na Lagoa do Jardim lá no Didé convida toda a vaqueirama avisa que é com 2 mil reais de prêmio lá é pra Amador e profissional lá na Lagoa do Jardim no dia 4 e 5 é lá nosso amigo Neuton lá na cidade de Amotada fazenda Gurubá é com 4 mil reais de prêmio lá também é pra Amador e profissional convida toda a vaqueirama quiser comparecer por lá nós estamos por lá e no dia 13 e 12 e 13 é lá na Lagoa do Jardim de novo avisa que é com 3 mil reais de prêmio mais 200 reais com campeões e campeões 10 troféu só que lá na Lagoa do Jardim no dia 12 e 13 lá começa no sábado e a gente já leva direto a hora que terminar terminou está bem de volta mais Dólar velho filho está bem de volta mais Dólar mas que regras altinho espera e vem depois vem no goito retorno vem no goito retorno vem no goito retorno vem no goito retorno vem se botar o Arifinho está falando que hoje ele vai deixar este mau fato lá na pontinha do rabo né Arifinho essa também Arifinho volta mais Arifinho não sei pacotar de porta vou se na faixa Arifinho pega o carro lá aí aí depois já volta Zé Maria todo mundo segundo vos vem Zé Maria e vem lá o filho aí já começamos já o próximo adios O próximo dia já começamos já com o compadre Chico É o compadre Chico da planta Casa do Frango Aí vem Rafael fazendo a Meridipa Já fica também por aí Magno Marco Diogo Dias, vem Calo Filho Vem Gésimar Vem Alvesir Vem Arem Filho de novo Vem Taco Filho fazendo a Santa Rita Vem Thiago Rancho Cavale Vem Valtinho Vem Gésimar E vem Até o próximo dia Vem Gésimar Vem Gésimar Vem Gésimar Vem Gésimar Valeu boi Pode Beijar Ei boboi da vez Obrigado 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 Eu sou louco pra jamais Beijo Maria Eu sou louco pra jamais E vou E vou E E E Tem que ser perto, bem pertinho, tem que ser, tem que ser, em cima, em cima, em cima, em cima, dos 37 e 38. É bom vir. Então sai, 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 vem, vem, Zé Maria. Vem, Zé Maria, depois Zé Maria, já vem, vem com o filho, a figa bonita com o filho. Aí já começamos com o filho, já começamos com o rapo batido, a figa bonita com o chico. Já pode ser lá o cavalo, já pode ir para cancela. E aí E aí E aí E aí Atenção, Vaquerinha, tô te chamando aqui, Vaquerinha. Atenção, Vaquerinha, tô te chamando aqui, Vaquerinha. Já tá vindo, já tá vindo a boiada Tá boa aí a boiada? Tá boa, gente! Alô, boi! Vê, vê, já vê, já! Vê, já vê, já vê, já vê, já vê, já vê! Cinco, oito no total, tá fora! Depois, vem aqui, já vim aqui, a gente tá vindo! Caramba! Olha a cautela do oi, negada. Só custa cinco reais, só cinco. Vamos ver esse poema, então. Ache o poema pra nós pensar. Ah, vale o poema. Vai pro V, pro V. Valeu, poema. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Trinta e cinco. Veja o total da fora. O último colocado vai ter no estado negado É meia, meia, meia dois Meia dois Não, pode deixar, pode deixar, pode deixar Pode ir, cabelo, volta mais, pode ir Pode ir, Rafael Vem, Rafael, depois vem magro Eu não vou te dizer, quero dig camadar É meia, 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 meiae Olha o boi, bem magro. Seis, vejo-seis, pra ver. Seva que era? O que é isso? 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 O que é isso?